Fala galera do YouTube, beleza? Eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal e ensinar a vocês agora como vocês podem estar gravando um DVD Gravando um disco normal de Xbox que você tem, um jogo que você tem aí, num play drive Como por exemplo aqui eu tenho Resident Evil 4, ele é um jogo que necessita obrigatoriamente você baixar ele pra funcionar Mas você pode fazer isso com qualquer jogo que você tem, tá? Qualquer jogo Mas eu vou usar esse jogo como base Bom, e os benefícios aí, um ótimo benefício é que se você baixando, mesmo sendo um jogo pirata ou original Você baixando esse jogo no seu Xbox, usando um pendrive ou seu HD, você pode estender a vida do jogo Porque você praticamente usa o jogo toda hora no Xbox pra jogar Agora instalando ele no Xbox, você vai usar apenas o jogo, o DVD, como boot Como apenas um boot que serve pra iniciar Porque o jogo já tá instalado na memória do videogame, no HD interno ou no pendrive Eu vou usar um pendrive aqui, como base Bom, como podem ver, isso aqui é meu pendrive, vou só formatar ele se eu for de certo, se eu for de certo, ó Formatado, vou ter nomear ele aqui Opa Nomear Escrever Resident Evil 4 Agora basta eu gravar o game no pendrive Você aperta X, que é o controle do Xbox, pra ver detalhes do jogo E vai em instalar Aqui ele vai pedir pra você não desligar o console, né? O armazenamento E pede o dispositivo que seja mais vazio que você pode usar Como podem ver, pediu o pendrive de 3,7 GB Que eu sei que dá pra baixar tranquilo esse jogo Vou selecionar o pendrive E vai começar a instalar A partir daqui eu posso ir já instalando Que vai instalar o game no pendrive E depois eu posso poder usar Um vídeo só agora Tchau Que vai instalar o segundo CD E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto